Ser lerdo é sinal de incompetência. Ser paciente é sinal de inteligência. Nós perdemos um pouco da paciência, sabe por quê? Nós nos afastamos muito do mundo da roça. E a agricultura é a arte da paciência. A borboleta não pode sair do casulo antes da hora. Não adianta você tentar amadurecer um cacho de banana à força. Você até faz usando carbureto, mas ele não vai ficar com o mesmo sabor.